Olá pessoal, aqui é Luciene do Rancho Vistabela, hoje eu vou ensinar pra você como fazer o vinho com arrumar Então agora vamos começar, se você tiver o pezinho de arrumar no seu quintal, vá lá e pegue, vamos nos acompanhar Pegue sua garrafinha de vinho, tá vendo aqui, esse vinho que o pessoal compra, tá vendo aqui Que o pessoal compra pra tomar em Natal, se você não quiser você bota qualquer um, mas sendo o vinho A arrumar você conhece, tá lavada aqui, vou enxugar elas todas, tá vendo É três arrumar, mas eu botei mais uma, porque se uma tiver estragada a gente troca Que fruta ninguém sabe né, destampa o vinho, já abri, já arranquei o rótulo Aí eu vou destampar, tirei um pouco, porque na hora que você colocar, ele derrama, você sempre tira um pouco da garrafa Aí você pega a arrumar, corta esses fundinhos, esse, tá vendo, todos esses Você precisa saber as propriedades da arrumar Nós estamos com uma medicina no fundo do nosso quintal e nós não sabia Olha, esse arrumar aqui ó menino, é anti-câncer Ele é anti-câncer, estão falando, cientificamente já foi estudado Maria falando, é o câncer da próstata, da mama, diabetes Se você tiver uma garganta inflamada, gingivite, sabe, aquelas pessoas que nascem coisa na gingive Na boca, até nos nossos lábios Você, faça um chá, gargareja a sua garganta Isso aqui minha filha, é ótimo Compre se não tiver, você mora na cidade grande Compre na feira e guarda na geladeira Uma criancinha tá gripada, faça isso aqui que eu vou lhe ensinar Faça o chá, gargareja, a boquinha inflamada Qualquer coisa na gingive da criança ou do adulto, é maravilhoso Mas hoje nós vamos continuar com nossa receita do vinho Que isso aqui é pra isso tudo que eu já lhe falei E se você tiver qualquer doença nos ossos É, dor na coluna, esses problemas nos ossos, tudo também é bom Então isso aqui meus filhos, é muito bom Aqui a gente, ó, vai cortando e vai colocando Até você, tem que ser essa garrafa, por isso, ó Porque as bocas desses vinhos é grande, né, a garrafa Aí você coloca, porque isso aqui é grande Quanto mais tiver a frutinha, melhor O vinho vai ficar apurado Olha, olha como é, e ela mancha, viu Mas é isso aqui que garra na nossa garganta Na enfermidade É diabetes, colesterol alto Tudo isso, esse remédio aqui é uma beleza Então aí você vai usar, aí tem o quê? Tem um litro de vinho? Não, aqui tem um litro de vinho Eu tirei um pouco, porque vou colocar três arrumãs É três Foi bom tu me lembrar, filho Três arrumãs a gente coloca Olha, só pode ser três É tipo, um, é Como tem gente que tem simpatia Mas não é simpatia É a quantidade correta É a quantidade correta É três arrumãs em um litro Mas eu tirei, porque Você nunca deixa um litro Porque você vai colocar as três arrumãs E já tá enchendo Tá riscado, é menos de um litro Só se a pessoa tiver uma vasilha maior Rafa maior, aí troca Mas a não ser, é assim Olha, só uma, viu? Ó Tá vendo aí? Reparte ela Essa aqui tá meia Aí, essa daí já não vai usar Meia bichada Aí eu já tô cismada Aí, quando ela estiver assim que tá perfeita Tá vendo? Aí aqui Você corta a quina Vá colocando no seu vazinho Colocando Porque isso aqui é o seu remédio Aí o segredo É você colocar No quarto escuro Tá, um pedaço meio Coloca na sacola escura, né? Amar e... Não, esse daqui não precisa colocar na sacola Pega um copo ali Que o vinho tá subindo Tá vendo? É, então aí... O segredo de tirar Aqui é bom que a gente... Já tá tomando desde já Aí o certo aí é colocar em uma vasilha maior mesmo Maior Um litro Você procura uma garrafa grande Porque a... A pequena não dá pra encher as três frutas Com a... Com o líquido do vinho, né? Aí você pega o quê? Uma garrafa de dois litros Já deixa a outra preparada, comprada E aí coloca as coisas aqui Pra não ter o trabalho que eu tive Eu tive que tirar E colocar tudo pra cá É bom que ficou aqui o... A quantidade correta do vinho Você tá vendo aí? A quantidade correta do vinho Ficou aqui, ó Aí agora Eu tenho que guardar ela Dez dias No lugar escuro É sempre o segredo Depois de dez dias Essa arrumã Ela vai murchar O tratamento dela com o vinho aí Vai ficar totalmente diferente Aí a gente vai, tira E continua a tomar Pra todos esses problemas Que eu lhe falei Essa aqui Arrumã 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 É diferente Da sucupira Que eu fiz com o vinho Porque a sucupira Você coloca no saco Tem que colocar mesmo Ela escondida E é mais tempo É trinta dias Aí eu coloco trinta dias Mas esse aqui é diferente Esse aqui já é pra Outros tipos mais de coisa A sucupira É mais pra os ossos E lá é o vinho seco Que tu fez É, lá é o vinho seco Esse aqui Você pode botar Com esse tipo de suco de uva Que é com o vinho Não é suco É o vinho É O vinho Da uva Aqui Esse aqui é o vinho O vinho puro Tá vendo aqui É porque eu tirei o rótulo Não era pra tirar Eu não gosto muito De colocar Mas vocês sabem No mercado O pessoal A gente já compra No Natal Esses vinhos Pra tomar Pode dar até crianças Justamente por isso Que tem que ser esse Se você for fazer Só pra adulto Só pra Pra vocês adultos Quiser botar o vinho Coloque Se você Vou ensinar Outra receita Pra você Se você quiser Fazer Pra alguém Que tá de Prosta É Prosta Tem um senhor Que já Já fiz E ele se deu bem Aí Você já entendeu Dez dias Vou deixar aqui Num armário escuro Sem Num lugar escuro Debaixo de uma pia De alguma coisa Escuro Aí depois de dez dias Isso aqui tá murchinho Você precisa ver Já fiz uma vez Ela fica Bem pequenininha Não dá mais pra Você só ver mais o vinho O vinho tá outro sabor Aí você toma Como eu lhe falei É bom pra o c*** No seio Prosta Garganta Doenças na boca Diabete Colesterol alto É E até Inflamação nos ossos Disso que é bom Você Olha que você vai ver Que é muita coisa boa Minha mãe Sempre quando a gente Tava com É Doenças na boca Inflamação na boca Corria Dava pra gente E qual a forma Correta de tomar o vinho Essa receita Vai tomar Depois de dez dias Você pega Como sempre Uma caneca De chá Toma Uma noite É isso que eu queria saber De manhã De manhã Toma outra E pronto Já está Ou seja Duas vezes ao dia Duas vezes ao dia Muito obrigado E faça E faça aí Que é super fácil É um remédio Você vai ter guardado lá Ah mas não tem ninguém Mas você tem Uma garrafinha guardada Aparece um com a garganta Inflamada Com a dor aqui Outra ali Como eu lhe falei O sintoma Que a gente já Aí não precisa esperar Porque se tiver Um problema Que já está Já Adiante A gente vai pro médico Então a gente tem que fazer Um sintoma A gente já vai lá Na nossa remédio Então Continue vendo aí No Rancho Gustabela Que você vai ver Muito remédio E Nos siga Dê o like E muito obrigado Já estávamos Com saudade Meu marido Está perto de voltar Já está bem Agradecendo a todos Pelas orações Pela preocupação Muito obrigado gente Agradecendo a todos